Bom dia, meus amigos. Acordamos aqui em Poçadas. Quer dizer, eu acordei e o Edson ainda tá dormindo. A Tute também já acordou. A Tute dormiu com o papai. Cadozinho também. Demorou um pouco pra gente dormir essa noite, porque as gatas, a Cuki tava bem agitada. Não sabia onde dormir exatamente. O Cadu quis fazer xixi meia-noite, então desci com ele. Mas no geral foi uma noite boa, foi uma adaptação boa. Elas foram melhor do que a gente esperava. Então agora eu acho que eu vou dar uma organizada rapidinho aqui. Vou sair fazer meu exercício e mostro pra vocês. Se inscreva no canal. Alguém aí já viu o Dorme Dorme? Se ele corta a mão, ele fecha as folhinhas. Olha quanto tem ele. Ai, ai. Lembra a infância, né? Olha a vista desse lugar. A gente deve estar mais ou menos depois daquele barracão. Já andei uns 2,5km. Aqui é mais ou menos, o nome é Garupa. Tem toda a vista de Poçadas. A ponte, a ponte, encarnação no Paraguai. E agora aqui ó, pegar a ciclovia e voltar lá pro motorhome fazer o nosso carro. Desculpem o barulho, é muito vento e aqui do lado tem a rodovia. Eu tô voltando agora pela ciclovia aqui da Poçaneira e tô indo pro carro. Lá nós vamos fazer agora a organização do carro e o nosso cafezinho da manhã. Então, vamos acompanhar tudo aí. Caminhada concluída, chegando aqui na Sandrinha Delive. Vou tirar o ex da cama, botar o caduvisão xuxi. Bora! O dia tá lindo. E aí galera, vocês viram aí? A Marina acordou disposta. Vamos dormir tarde ontem, ela acordou. E já saiu caminhar, eu fiquei mais um pouquinho na cama. Mas agora eu vou dar uma organizada aqui na casa, pra quando ela chegar já tá tudo meio pronto já. Dar uma lavadinha nessa louça aqui. Ajeitar a cama. Tem os dois dorminhocos aí ó. Tão dormindo ainda, né? Né Zoe? Hã? Vamos acordar Zoe? Hã? Não quer acordar minha Zoe? E o cadu aqui ó. Né Cadu? Eu vou dar uma organizadinha aqui, pra quando ela chegar nós fazermos um café. E depois dar uma turistada lá, tomar um banho, dar uma turistada lá em Poçadas. Acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Depois de uma caminhadinha, um cafezinho, nada como um banho bem gostoso. Cabelo lavado, bem bom, banheiro sequinho já, cabelo penteado. Agora vamos descansar um pouquinho para depois fazer nosso almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, ó, a garrafinha esvaziou, bora encher com água mineral para porgelar? Ó, vocês viram no vídeo anterior aí, ó, a saga da arrumação aqui, ó, e sobrou um espacinho aqui para nós colocar um galão de 20 litros de água mineral. Que esse nós vamos aproveitar bastante e sempre ir enchendo para não tomar água, né? Da onde a gente não sabe a procedência. Apesar de a gente ter um filtro lá dentro, né? Mas a gente não sabe se ele filtra o suficiente, então a gente preferiu comprar água e trazer com a bombinha 12 volts para poder garantir que não vai ter nenhuma dor de barriga, né? E assim ficou o nosso porta-mala aí. Coube até, ó, aqui produto de limpeza, aqui coisa dos bichos, os bichinhos, nossa mesa, a máquina de lavar, aqui os pães que a gente ganhou do nosso amigo Everaldo. Coisas dos bichos, nossos patins e equipamentos de ginástica, lá atrás equipamentos de camping, botijão de gás, sapatos, aqui coisas de pesca, coisas de camping, cadeira, o aquecedor, lá atrás, o inversor, extintor, chapéu, chapéu que a Marina ganhou das amigas dela. E tá aí, ó, ficou assim, ficou cheio, ficou cheio, mas coube tudo que a gente precisava. E até não ficou difícil de tirar? Não, ficou bem prático até a arrumação. Gente, tamo aqui fazendo o almocinho, eu tinha trazido carne cozida e congelada, né? Que pode passar na fronteira. E aí tô fazendo um estrogonofe aqui de mignon e um arrozinho branco com batata palha. Vou mostrar aqui pra vocês. O estrogonofe, uuuh, e o arrozinho. Já, já eu fiz uma mesa pronta pra vocês e olhem a vista. Tá o mosquiteiro fechado, pra vocês conseguem ter ideia da minha vista aqui da cozinha, ó. Top, né? Almocinho pronto. E aí? Muito bom. Bora comer um estrogonofe e depois adiantar os vídeos. Tchau. 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 Será que tem apneia do sono, bichinho? Tchau, sou livre. Tchau. Tchau, tá difícil. Tchau, tá difícil. Vamos fazer um cafézinho. descafeinado vou comer com um chocolatinho 70% e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Saímos de lá onde nós estávamos para vir no supermercado, que precisávamos pegar umas coisinhas e nos surpreendemos com o tamanho do mercado. Inclusive, é o McDonald's aqui no pátio do mercado e vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês. Nós gravamos pouco conteúdo hoje porque nós ficamos dentro do carro, né amor? Com as gatinhas e optamos por editar alguns vídeos que estavam pendentes aí nas nossas listas. E agora a gente veio aqui para o mercado para comprar umas coisinhas que faltavam para a gente seguir aí na nossa rotina. Amanhã, provavelmente amanhã, nós vamos fazer aí um tourzinho, vamos conhecer os principais pontos aqui de Poçadas, correto? Isso aí, já separamos alguns pontos da cidade para conhecer. E vamos mostrar, né? É. Vou mostrar para vocês, vamos ver agora se vamos conseguir entrar aqui no mercado pela altura. Acho que vamos entrar, sim. Ah, vai dar boa. Já mostramos o mercado para vocês. Bom, saí do mercado agora e fazer um breve relato porque eu quase não consegui filmar lá dentro. Eu filmei para vocês o carrinho com o pouquinho de compra que tinha, né? E deu 33 mil pesos, mais ou menos. Esses 33 mil pesos equivale a mais ou menos 160 reais, sendo que eu não comprei nada de carne, não comprei nada de produto de limpeza porque não precisava ainda. Achei tudo muito alto, né? Eu não sei se é todos os mercados que estão assim. 12 reais o quilo do arroz, por exemplo. Achei, assim, tudo bem alto, bem caro mesmo o mercado. Mas algumas coisas mais que no Brasil. Agora, por exemplo, eu parei para comprar morango numa frutaria aqui, um morango meio batido, 7 mil pesos o quilo. Uns 200 gramas, que seria uma bandejinha no Brasil, mais ou menos 7,50. Então, é mais ou menos o preço, assim. E vamos ver se em algum outro mercado eu tenho uma experiência um pouco melhor para relatar para vocês. Mas a princípio, fiquei meio apavorada, assim, com o preço. Um agradecimento especial. Hoje vai para a Dani e a Mônica, que fizeram esse kit de chimarrão especial para nós. E nós vamos aqui botar um chazinho no nosso mate de hoje. Nós vamos tomar com essa vista aqui, ó. Mais um dia com essa vista. Um mate temperado. Olha que perfeição. Vou arrumar aqui e já mostro o mate para vocês. Aí, ó, um agradecimento especial a Cláudia, a Mônica, a Dani. Um mate personalizado. Média alunas e à vista. Bora lá. O que vai sair aí, Masterchef? Ovo. Para variar, pão com ovo. Mas isso aí não é um Masterchef. Não é um jantar Masterchef. Ah, mas é o que eu gosto de comer, é o que dá na minha dieta. E é o que vai ser hoje. Pão com mix de queijos, que foi o que deu para comprar no mercado hoje. Na panela, ZMTA. Maria Marias. Chique essa minha panela, hein, ó. Eu nunca... Eu estou para ver uma panela tão boa que nem essa. E o legal, sabe o que é? Não gruda, fica topíssimo. Mas sabe o que é o melhor ainda? É que lá dá para ver toda a vista de poçadas lá. Toda a cidade lá. E para cá, dá para ver a cidade de Encarnacion, no Paraguai. É jantar com vista. É, bora lá que vai ter também média lunas de janta. É, meu povo. Já estamos aqui deitados. Deitados. Começamos a assistir os vídeos no YouTube aqui. Lembramos que esquecemos de finalizar o vídeo de hoje, né? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa rotina do dia a dia aí, já deixa o like, já curte, já comenta, compartilha, manda um vídeo para um amigo. Hoje o dia foi bem monótono aqui para o vídeo, porque a gente ficou editando e descansando, mas amanhã a gente promete que vai ter um turismo legal. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo. É, hoje nós aproveitamos para editar, para descansar, para curtir a nossa casinha, para ficar com nossos bichinhos, né? A gente foi no mercado também, aproveitamos para se assustar. É. Né? E... Agora a gente acabou de jantar e já veio deitar aqui para dormir cedo. Hoje a gente procurou também o que a gente vai conhecer amanhã em Poçadas. Já temos bastante coisa para fazer amanhã. Então, amanhã nós vamos dar uma turistada em Poçadas para conhecer a cidade. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã. Tchau. Tchau.